A gente vai fazer uma música própria agora Ouvi dizer que os opostos se atraem Ouvi também que as pessoas se completam E é você a parte que me resta É com você que eu quero ficar junto Quando ao seu lado eu estou Nada mais importa para mim Com esse seu jeito feitiçou O meu coração está assim Apaixonado pelos teus olhos Pelo teu sorriso Ele está cansado de evitar Ele está rendido Apaixonado pelos teus olhos Pelo teu sorriso Ele está cansado de evitar Ele está rendido Você é a minha inspiração Fonte que alimenta essa canção O meu peito agora adoeceu E só vai curar com beijo seu Apaixonado pelos teus olhos Pelo teu sorriso Ele está cansado de evitar Ele está rendido Apaixonado